Estou aqui com um professor que é instrutor, na verdade, de dança, que é o Alieson. Elieson, Elieson, Elieson. E junto com a Vanessa, e que trouxeram uma dança diferenciada, não é isso, Elieson? Exatamente. A bachata é um ritmo que está crescendo muito no Brasil atualmente, e aqui em Terezinha também está tendo uma onda muito grande, não está sendo diferente. Você é instrutor de dança, que ensina várias técnicas aí no mundo da dança, né? Sim, eu sou professor de dança há bastante tempo aqui em Terezinha, dou aula de forró, de bachata, de samba. E o mercado está que está. E a Vanessa está aqui também para mostrar para a gente, né Vanessa? Certamente, acompanhando a Vanessa. Muito bom, muito bom. E para começo de história, de onde vem essa dança? A bachata é originária da República Dominicana, então é um ritmo latino bastante caliente. E você foi buscar essa dança aqui para o Piauí, de que forma? Da noite para o dia as coisas aconteceram ou não? Ela já vem sendo dominada no sul do Brasil? Foi basicamente um convite. Eu era da dança de rua, e aí eu fui convidado para participar de uma companhia de dança de salão. Lá me apresentaram a bachata, que era onde estava sendo encaixada, no meado de 2012. E aí desde lá a gente veio estudando e tentando... Ai, tu quer dizer que desde 2012, mas a febre... Já começou já esses últimos dois anos. Muito bom. Vamos mostrar para quem está em casa? Vamos lá. É muito difícil? Não, não é difícil. Prática. Vamos lá então? Mostrando para vocês então a... Bachata. Agora. Um, dois, três, e aí... Embarrador, sou eu, Camilo, Gustavo, Lima. O lado da cama que estava quentinho está se congelando. Olho para a tela e aquela sua foto está me torturando. Todos dizem que é bandida, não aceito, isso é mentira. Já sabem que eu não duvido. Eu não duvido. Eu não quero asas pra voar pra outro lugar. Eu sei que vou envelhecer contigo. Só me diz porquê... Mudou até de nome, responde, bebê. Só me diz porquê... E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz porquê... Mudou até de nome, responde, bebê. Só me diz porquê... E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê. Fica, bebê, que eu te dou meu tesouro. Não como, não bebo, sem você eu ouro. Eu fico doente e até tomo soro. Me liga que eu já vou pra aí, não demoro. Volta pra casa, esquece o cartório. Perdão, aceito, sua boca eu devoro. Tudo que eu te dou vale mais do que ouro. Aceita, bebê, porquê, se não eu choro. Sim, responde que tá louca de vontade. Sim, que a cama tá morrendo de saudade. Sim, me ama o que eu sou e não o que eu tenho. Hoje tá comigo, amanhã perde um tempo e se perde no vento. Só me diz porquê... Mudou até de nome, responde, bebê. Só me diz porquê... E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz porquê... Mudou até de nome, responde, bebê. Só me diz porquê... E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê. Não sei que essa boca é sua, pede pra beijar a minha. Sua boca é de desejo, me persegue, noite e dia. Não sei que essa boca é sua, pede pra beijar a minha. Uma vida sem teu beijo, eu não sei como seria. Só me diz porquê... Mudou até de nome, responde, bebê. Só me diz porquê... E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz porquê... Mudou até de nome, responde, bebê. Só me diz porquê... E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê. Eu percebo que é muito bom de dançar. Agora teve um detalhe que a câmera não focou e que eu quero que vocês foquem. Na câmera aberta, tá? Totalmente aberta. Tem uma hora que quando você tá dançando, mostrando o corpo inteiro, isso, Fabrício? Tem um negocinho que tu faz ali que eu não entendi direito. A gente tem três variação. Que é a bachata dominicana, a bachata moderna e a bachata sensual. Sim. Eu costumo usar essas três vertentes dentro da dança. Percebi. No caso... Muito sensual você, viu, Vanessa? O jeito, assim, de dançar. E aquele toque. A gente percebe que ele tem uma... A batida é que dá todo o charme pra dança, né? Isso. E aí, no caso, eu usei um pouco da bachata dominicana, que é onde a gente usa muito fit work. É o seu trabalho de pés. Onde tem umas variações em cima da base da bachata. Você pode mostrar essa partezinha? Coloca a música aí. E deixa na câmera aberta pra gente mostrar. Fica, bebê, que eu te dou meu tesouro. Não como, não bebo sem você. Eu ouro, eu fico doente e até tomo soro. Me liga que eu já vou pra aí, não demoro. Muito show! E aquela coisa, né? Parece que você tá pontuando, né? Você tá bebê, porque se dá meu chão. Responde que tá louca de vontade. Rapaz, o cara é dança de rua. Dança de rua. Qualquer de vão te chamar pra mim dançar uma dança de rua aqui, hein? Se garante, claro. Muito bom. Gente, eu amei. Quem quiser aprender, quem quiser dançar, quem quiser sair um pouquinho da mesmice e quiser se profissionalizar, como é que faz? Então, a gente tem uma escola que é a Império da Dança. Ela fica localizada lá no bairro Marquês, ali próximo do Hospital Aline de Abreu. E a gente tem algumas turmas lá de forró, de bachata, de samba. Muito bom! É muito gostoso! É ótimo! É maravilhoso! Eu percebi no olhar dela e tudo. É ótimo!